Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas feridas vão secar Me impede de sorrir É tudo o que eu já pedi Eu fusti os olhos e pedi Para quando abrir a dor não estar aqui Mas sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para que Tire tudo pro peito que é de ruim Você tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem E as minhas feridas vão secar Sei que tudo vai ficar bem E as minhas feridas vão secar Tudo vai ficar bem E as minhas feridas vão secar Para quando abrir a dor não estar aqui Mas sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para que Tire tudo pro peito que é de ruim Tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem E as minhas feridas vão secar Sua carteira Mais fr clubimores vão secar Se deixar mundo vai ficar bem Boa Se deixar mundo vai ter adversity E isso que tiver tudo vai ser Se deixar mundo vai se desistir Mas precisa insegurar Amém